Olha, eu acho que primeiro esse que é o principal partido, principal instrumento de organização da classe trabalhadora brasileira, mas também um dos principais partidos de esquerda do mundo, que tem como tarefa mostrar não só a possibilidade de você transformar a sociedade e fazer reformas estruturais, mas principalmente mostrar o caminho, debater e aprofundar quais são as ações para o futuro. Esse acho que é o principal ponto de debate desse Congresso. Uma coisa é não permitir nenhum tipo de retrocesso, manter o legado daquilo que foi feito no Brasil e na América Latina nos últimos 12 anos, mostrar a importância de tudo isso que foi feito, mas principalmente nesse momento de crise, crise internacional, preço dos alimentos, mas num momento como esse o debate a respeito da iniciativa que um partido como esse tem que ter para se preparar, se organizar, se mudar, se modificar para pensar o futuro do país, pensar em propostas e ações concretas, de aprofundar a sua organização, aprofundar a militância, ter organização de base, organização social para pressionar pelas reformas estruturais que ainda precisam ser feitas no Brasil. É uma disputa de classe e, para nós do PT, esse é um momento histórico importante de não permitir a tentativa da direita de destruir o partido e, principalmente, dar passos concretos nas ações que nós precisamos fazer no futuro para fortalecer essa transformação da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto